aqui no nosso programa na TV Fraca. Vamos lá. A compra do Banco Credit Suisse por seu rival UBS, concluída neste fim de semana pelas autoridades suíças, não tranquilizou os investidores. Nesta segunda-feira, as ações do banco continuaram em queda. Por outro lado, a cotação do ouro está em alta e nesta segunda-feira ultrapassou a barreira simbólica dos 2 mil dólares a onça. A segunda-feira foi de alívio para o governo do presidente francês, Manuel Macron, que sobreviveu a dois votos de desconfiança no parlamento. A Assembleia Nacional rejeitou por nove votos a primeira moção de censura que buscava ainda derrotar a impopular reforma previdenciária, imposta por decreto na última quinta-feira. Tragédia na Colômbia. A queda de um helicóptero deixou quatro militares mortos. As autoridades do país sul-americano ainda não determinaram oficialmente a causa do acidente que ocorreu no domingo. O helicóptero levava suprimentos para outros soldados na região, onde grupos armados ilegais têm forte presença.